Olha aí o Palmeiras tentando chegar com o Luan, tentou passar pelo Rafael Marques que ficou com a bola O antecipação chegou bem no lance o Rafael Marques, esticou a bola para o Bernard Com a habilidade livrou-se do Carlos César, Maicon empurrou a bola para a corrida do Luiz Fabiano Rafael Marques cortou no meio do caminho Olha a bola metida do Maicon para o Luiz Fabiano E olha a arrancada aí do time do Grêmio, boa bola para o Klaber, Rafael Marques antecipou legal, fez o corte E já tentou despachar para o Ronaldinho Roberto passou, Anderson faz o cruzamento na área, subiu, tirou o Rafael Marques Aí vem o São Paulo, jogada de perigo, cruzamento, ravante para a área, tirou o Rafael Marques, jogou para escanteio Olha aí o lance, Lucas, dominou com liberdade pela esquerda Cortes abre lá na ponta, lançamento no meio, tira o Rafael Marques Ronaldinho, arrumou no peito, retoma o Lucas Tenta o passe, Rafael Marques de novo na jogada para tirar pelo Atlético Jadson levantou para o Cortes Vem Rafael Marques para a marcação, Cortes tentou girar, ganhou o escanteio Na frente, Elton deixou passar, a bola chegou até o Willian na área, bateu cruzado, a bola explodiu e saiu De altíssima velocidade do Corinthians Estufou o peito, aguentou a pancada o Rafael Marques e viu a bola ir embora Continua 0x0, outra grande oportunidade para a equipe Arremesso lateral para o Corinthians com o Fábio Santos que manda para a área, o toque de cabeça do Rafael Marques Batida, olha só a sobra, Rafael Marques Gol! Rafael Marques Comemoração no banco de reservas, nas arquibancadas Foi lá o goleiro Elisson, se esticou todo, não conseguiu Que furada do Cassiano Certinho o chute Dois para o Atlético, um para o Vila Maicon, de novo Cícero, pela meia Luiz Fabiano está procurando um espaço Vai para a dividida, chega com ele Rafa Marques, toca a bola de lado, recebe Júnior César Lucas partia na ponta, já pedindo a bola Rafael Marques foi para a jogada, foi empurrado, é falta Escudeiro, fez o cruzamento, Rafael Marques A visão de jogo do escudeiro, achou Rafael Marques lá dentro da pequena área e mandou para o fundo do gol Rafael Marques, o contrapé do goleiro, aí não tem goleiro que chegue Devolução para o Léo Michel tocava na bola, Rafael Marques e a bola recuada para o goleiro Vitor Trocaram de posições agora ali Rafael Marques e Gilberto Silva Aí o Rafael Marques, Ronaldinho Ele tentou colocar do outro lado para o Neilton, né? Rafael Marques aliviou O Atlético, boa jogada ali pela esquerda Olhou para a área, a bola travada vai para fora Na jogada individual do Dodon Aí o Bernardo Cruzamento rasteiro, furou todo mundo O Rafael Marques mandou para fora Um passe esticado aqui buscando o Kleber Na lateral do campo, chegou dividindo com ele ali O Rafael Marques O juiz está dando posse, me parece acertadamente para o Atlético Mineiro Olha o Kleber Para dentro da área, rasga, tira lá de dentro mais uma vez o Rafael Marques Luan tocou na esquerda com o Juninho Tentou mandar para a área, a bola veio rasteiro, o Rafael Marques afastou Levantamento do Muriel, procurando o Dagoberto Rafael Marques antecipa Pelo lado esquerdo, Lulinha pede bola Diego, atenção, procurou espaço para bater Dois jogadores chegaram ali para travar o Heber e o Rafael Marques Os dois zagueiros do Atlético Olha o lance outra vez, o Diego corta Trouxe para dentro Na hora que ele foi bater E o Áfrio mandou seguir o jogo Rafael Marques chegou primeiro Foi esperto o goleiro do Bahia E o Diego mandou essa bola aqui para frente Dá mais para o Rafael Marques Escorou ali com o Pierre E a defesa mais uma vez consegue afastar Rafael Marques brigou lá no alto Mas o Heber já está com a bola E agora o Atlético avança a sua marcação E vem o time do Bahia Vinha Porque o Rafael Marques conseguiu consertar Para a jogada individual, centroavante da ponte Leva aqui para a beirada Vem na cobertura Rafael Marques toca na bola Lateral para a ponte preta Início do jogo no Orlando Scarpelli O drible de corpo Tirou o Marcos Rocha Que volta ali na marcação Tenta mandar para a área Toma distância o Helder Para mandar a bola para a área Com o braço forte Fabiano Silva Tenta um lançamento mais ousado No lado esquerdo A jogada não funcionou Será a terceira rodada seguida Com o Atlético em primeiro lugar Júlio César Tenta girar Rafael Marques chega para cortar Júlio César Júlio César Júlio César Júlio César Júlio César Júlio César Se inscreva. 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 Voltou para o Ed Carlos, no Brandão, de cabeça, a bola tocou, gol! Se inscreva. Aos quatro minutos de jogo, no lance sem querer ali do Ed Carlos, uma puxada para o Brandão, ele encobriu o Fábio na volta. Ela vem por cima, ela vem por cima, fechando lá do outro lado, conseguiu tirar no primeiro momento o time do Havaí, Rafael Marques e a rede! E empata o jogo, empata o jogo aos 49! Nas costas do Gabriel, que ficou no ataque, Diego Torres, Rafael Marques faz o corte. Apareceu de surpresa. Apareceu de surpresa. Para o Lima, já dentro da área, para o Lima, já dentro da área, devolveu lá no Everton, tirou a defesa do Grêmio, agora chega no Grêmio Colasso. Tem o B, prendendo a bola, colocou no Lima, chegou o goleador, bateu para... Bola voltando lá para o time do Caxias, na entrada da área, o chute, chegou na recuperação. Lúcio, pintou o cruzamento, colocou por baixo, está na briga ali o Borges, com o cruzão dentro da área, bateu, fechou! O Grêmio chega lá com o Rafael Marques, camisa 4! Borges tentou, a bola sobrou para o Rafael Marques, colocou na rede, empata o Grêmio no Estádio Olímpico em Porto Alegre! E o Grêmio ganha vida na decisão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho! Olha o Guinha Azul, pintou o cruzamento, colocou na área, está chegando o meio, ajeitou para o Juliano, chegou o Rafael Marques para fazer o corte, colocou essa bola para fora. Juliano, botou no D'Alessandro, lá dentro da área, Rafael Marques, chegou na antecipação, colocando essa bola para fora, lateral para a equipe do Inter. Aí a primeira participação do Sobis, perdeu ali para o Rafael Marques, deu um chutão para frente, André Lima, ameaçou o chute, ajeitou para a perna esquerda, a bola foi no peito do Rafael Marques.